Alex Pontinegro, amigos do grupo Guarani, a nossa equipe de reportagens está aqui no comando da Guarda Municipal, aqui ao meu lado, comandante André Campelo. Ele que relata e traz pra gente as principais ocorrências do último final de semana. André, bom dia. Bom dia, Chico Neto, bom dia aos telespectadores. A Guarda Municipal, como é de praxe, realizando sempre um patrulhamento preventivo e atendendo a ocorrências que chegam até a viatura por meio do telefone. Tivemos nessa semana, Chico Neto, ocorrências atendidas por várias equipes, dentro dessa a gente vai citar aqui a equipe Delta, que realizando patrulhamento na madrugada ali no centro de Pacajus, atendeu a um chamado via telefone onde dava conta de um furto que estava sendo praticado no supermercado Moranguinho. E aí, ao verificar a ocorrência, fazendo algumas diligências com os vigias que fazem também a segurança daquele ambiente, localizou um elemento que estava saindo já do supermercado com alguns pertences, alguns objetos de furto. E aí, identificou o elemento, teve o borde de prisão e conduziu até a delegacia de Horizonte, onde foram realizados os procedimentos legais. O elemento de nome Francisco José Ivan da Silva Costa, e aí o elemento ficou preso lá, foi feito todos os procedimentos. Daqui mesmo, de Pacajus, o elemento? Isso, de Pacajus, o elemento da cidade mesmo. Tivemos também a ocorrência atendida pela equipe Alfa, equipe Alfa, como é de praxe, realizando também patrulhamento em toda a região, e recebeu uma ligação anônima, onde dava conta de um indivíduo que estava em situação suspeita no bairro Buriti. E aí, de imediato, a composição entrou em contato com o FTA, de Pacajus, e fez um cerco lá no bairro Buriti, onde localizou um indivíduo que, quando abordado, foi identificado e dava conta de sendo um elemento que havia fugido já, foragido da cadeia de Aracati, que estava aqui no Buriti, certo? Elemento este de nome Francisco Wagner Gonçalves de Souza, certo? Ele estava almizeado ali na casa de alguns parentes, e aí foi dado voz de prisão e conduzido o elemento até a delegacia de Horizonte, para que ele fosse feito os procedimentos legais. O importante dessa informação ainda é que justamente foi a população que acionou e que a operação logrou isso. Com certeza, a população tem participado bastante, a gente sempre frisa bem essa questão da participação popular, por quê? Porque através da ligação é que a gente consegue identificar e analisar as ocorrências, e tem dado muito resultado nessa parceria. A gente agradece a parceria da população e deixa sempre o telefone à disposição, para que a gente possa manter os trabalhos dessa forma, porque só quem ganha no final é a população. Notamos também que a presença da delegacia pontonista ter se deslocado até a cidade de Horizonte facilitou muito o trabalho. Com certeza, a delegacia mais próxima, a gente consegue realizar o procedimento mais rápido, já vista a gente poder colocar a viatura novamente em área, para que a gente possa não deixar a área desassistida de patrulhamento. Tivemos também, Chico Neto, uma ocorrência ontem, onde a equipe Alfa foi fazendo patrulhamento na zona rural, que também a gente está atendendo lá a zona rural. Tivemos aí um cidadão que abordou a viatura, dando conta de um assalto. Naquele momento havia sido tomado de assalto a sua moto, ali na altura, nas proximidades da Embrapa, e a viatura pegou todos os dados do veículo e começou a patrulhar, haja vista o veículo também ter rastreador. E aí esse rastreador ajudou a composição a identificar onde possivelmente o veículo estaria. E aí patrulhando e observando o rastreamento do veículo, a equipe conseguiu localizar o veículo abandonado na zona rural, e aí recuperou o veículo e fez o procedimento junto com o cidadão até a delegacia, e o cidadão teve o seu bem recuperado, certo? O veículo este é uma moto FAN 125 vermelha, de placa PNN 6036, certo? André, eu te observei, percorrendo na Feira Livre de Pacajus, a presença também da guarda, que é muito importante para dar o suporte e o atendimento a quem precisar. Com certeza, a gente já realiza esse trabalho já faz algum tempo, a gente trabalha em parceria com a Polícia Militar, com a Autarquia Municipal de Trânsito, certo? E assim, a guarda municipal, ela tem atuado, ela está presente todos os domingos, a gente sempre adentra ali as dependências, faz patrulhamento na Feira de Pacajus, observando o comportamento de pessoas que estão no ambiente, para que a gente possa garantir que as pessoas possam fazer suas compras, possam passear e possam ter segurança naquele ambiente. É importante salientar também, olha, tivemos momentos de turbulência, bem verdade, aqui no comando da guarda municipal, mas graças a Deus parece que reina a paz nesse momento. Com certeza, a gente teve alguns impasses, mas que foram resolvidos, como eu sempre deixei bem claro que a gente está aqui no comando, é uma passagem, mas que a gente procura sempre resolver com o diálogo, e foi com o diálogo que a gente conseguiu apaziguar os ânimos e colocar a serviço da população, a guarda municipal, de forma mais efetiva. E aí a gente conseguiu apaziguar e está tudo bem agora. O telefone da guarda, André? 9211-0286. Obrigado, comandante André Campilo, pelas informações. Eu volto com você, Alex Montenegro.